E aí, seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E rapaziada, eu tive uma ideia, na verdade não é ideia, eu já vi os caras fazendo na internet, entendeu? Pega um ferro, coloca ali no escape da moto, fica um barulho sensacional! Eu vou deixar um pedacinho do vídeo pra vocês aí, do rapaz que faz aí! Tem um catalisador aqui, ó, perigoso estragar, então é só o meio que você vai furar! Aí ó, o barulho que fica, ó! Ele fez no escapamento da BIS e nesse vídeo eu vou tentar fazer no escapamento da POP! Eu não sei se vai dar certo! A POP tá aqui, rapaziada! Vai ser arriscado, que é o escape original, Honda! E aí, Pio, será que vai dar certo isso aqui? Será, mano! Ó, e rapaziada, não vai se esquecendo de se inscrever no canal, deixar o seu like, que vai ter altos vídeos com a POP 110i que eu ganhei no Instagram, grátis, mano! Tem altos vídeos já aí no canal dela, esse aqui já é o terceiro mais ou menos com ela! E nós vai pegar esses ferros aqui, rapaziada, ó! Esse, eu ia pegar uma marreta, né? E, rapaziada, eu vou fazer nessa média aqui, rapaziada, ó! Não pode passar dessa metade pra cá, entendeu? Porque o rapaz lá no vídeo mesmo, ele fala, se passar dessa metade pra lá já é, estoura o... Acho que tem um catalisador que tem aqui, né, Nando? Foi? Acho que não tem não, né? Tem, o cara diz que tem, dessa parte pra cá, ó! Tem um catalisador! Não sei nada, tem que ver se tem um cano aqui embaixo, né? Não, é que ele fala, ele fala tipo assim, que nem aqui, ó! Ah, tem mesmo bem no vídeo! Daqui pra cá, aí ele já tem o catalisador, já! Tem um abafador ali, ó! Ah, abafador, né? É, não é catalisador, é um abafador que ela tem! Eu vou ligar primeiro, rapaziada, ela pra vocês, pra vocês verem como é que... Que tá o barulho, né? E como é que vai ficar, né? Não cai, não! Eu acho que vai dar aquele estralado, Entendeu? Igual do vídeo do cara lá! Ô, rapaziada, vamos colocar essa metade aqui, rapaziada, ó! Essa metade tá medida pra cá, entendeu? Vai até nesse aqui, ó! Traz aqui pra esse aqui, ó! Eu vou passar um pouco dessa marca aqui, ó, rapaziada, ó! Eu vou ver se vai dar certo! E isso aqui na foto, entendeu? Se der merda, deu merda, filho! O escape é original... Primeiro eu vou pegar o marcador, mano! Pera aí! Primeiro, rapaziada, eu vou colocar o marcador... Pra pegar na medida certinha do meio, entendeu? Acho que vai dar certo, mano! Será que ela não vai escolher baixo? Não, não é enganado! Você tá doido! Vamos estragar o escape de uma foto! Pera aí! Pera aí, tá marcado, é? Tá furando, né? Não, tô marcando! O cara sempre tá conectado! Chega a marreta, meu filho! Não tem! Calma aí! Vamos desesperar não, gente! Se nós desesperar, vai dar merda! Só uma marreta, meu filho! Dá mais? Chocou os caras da quebrada Só salvei, só salvei Pega o alicate agora Travou rapaziada Depois vai fazendo aquela foto O motor de estrada Olha lá o escape pra ver Coisa aí Pode crer Já estava aí mostrou dentro Mas não é mano, não tem um bagulho daqui Eu ia pegar o outro lá que tinha Não, já tá uma funcionada Vai funcionando já Não, vai Pega aqui não Pega o merda Tem que misturar Tem que misturar Mais um golinho Tem que misturar mais um daqui Não, tem a medida aqui Pegou ou não pegou não? Não, ele pegou do lado Não corta não? Corta, vai Ó Rapaziada Eu vou atrás de um agora Eu vou atrás de um agora Rapidão Ferro mais um pouco grosso que é esse aqui Acelera aí Quase mano, falta mais um pouquinho Mais um pouquinho É, porque esse aqui é fino Esse aqui gurizada É muito fino esse ferro aqui Ó O cara usa lá O ferro mais ou menos mais grosso que esse aqui velho Mas já tá chegando já Daqui a pouco nós volta rapaziada Segurando o vídeo aí Vamos ver o barulho mesmo que vai ficar entendeu? Tomamos outro ferro Tomamos outro ferro É esse aí que o cara tava lá na mão no vídeo Com ação da tornearia Brasil do seu Cícero Aí sim Eu ia lá mano Onde eu não vou ficar bem nem indo Esse ferro aqui ó Esse aqui gurizada ó Olha a diferença Olha isso aqui Ó Vocês me disse Agora eu Ai caralho Tá quente Ô Ed Ô Ed Tá quente isso aqui mano Tá quente Nossa Era pra ter feito uma ponta mano Ah Esse cara tá tudo fora não Olha o preparador Deu massa aí na minha mão Tá quente o bagulho mano Vamos moiar aqui rapaziada Vamos ver como é que vai ficar agora isso aqui Cê é louco Agora sim rapaziada Já demos uma Uma lixada ali já Ó Pode crer Agora eu falo que vai Eu acho que tá Eu sou meu pai Que? Morre Eu sou dois Remarquei É que? Descabe Você sabe Tu Tá 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 Bate aí Bate Bate ou não Caraca Vamos Bate 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 Mais ou menos. Mais assim no vídeo. Tá? Voltando. Tem uma bucha. Aqui é a roça. O rapaziada, o barulho é esse, entendeu? Não vai passar disso. Porque o do Cucarapês foi no da Biz, entendeu? Aí nós tentou fazer no da Pop. Eu não vi ninguém fazendo. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vai pegar na câmera, mano. Olha lá, ele pegou certinho, mano. Eu acho que dá pra ver pela câmera. Olha lá, pegou certinho, velho. Aí lá na frente tem o catalisador, entendeu? Mas o barulho é esse, rapaziada. Nós tentou. Pra mim não ficou ruim, velho. Olha lá, ó. Ô, massa. Como é que é, babai? E aí, rapaziada? Aí, ó. A YBR aí, ó. Tá com o Ed agora. Ô, Ed, qual que é o seu Instagram lá, mano? Arroba de Wagner. Vou deixar na descrição aí o Instagram dele, rapaziada. Segue lá. Vou deixar o Instagram da loja também do Nando aí. Comercial Bueno. Seu também. Quer seu Instagram no vídeo também? Eu também, pode. Vou deixar também. Eu pesquiso lá. Aí, ó. Colocou. Colocou o G-Moto, ó. Você é louco. Olha lá. Você é louco, velho. Não, não. Vai estragar a moto, mano. Só, não. Só, só um. Você é louco, tio. Se vocês gostou do vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Que agora eu já passei ela pro meu nome. Tudo certinho. Vou fazer outros vídeos aqui no canal com ela, entendeu? Mas é esse o barulho, velho. O melhor do que a original. Pode falar. Deixa nos comentários, hein. Olha. Teve uns que falou que eu ia estragar o escape e ainda não... Tá. Ficou ruim, mano. Não, ficou melhor do que a original, velho. Você deixar do jeito que tava, não... Mas é isso aí, rapaziada. Fui. A calada amizando um... Resumo. Você não beijando um barulho. ượcrado, é isso aí. Ficou ruim. Vamos, vamos. Tchau, tchau.